Hoje o nosso vídeo não é sobre treino, é sobre tênis. Os tênis que eu utilizo, pra que que eu utilizo? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre os meus pisantes. Fala time, eu sou o Roger Ruivo, esse aqui é o Corra com Ruivo, o seu canal de corrida aqui no Youtube, se você não tá inscrito no nosso canal, dá aquela moral pra gente, vai se inscrevendo por aqui. E não se esqueça que amanhã às 19, temos nossa live por aqui, falando muito sobre corrida. Aí estão eles, tem os da prateleira e tem os do chão. Esses tênis do chão são os que eu mais utilizo, se tá no chão, é porque a gente utiliza mais. Eu vou começar aqui, ó, pelo Glide Ride da ASCIS, um tênis da categoria amortecimento, perfil de entressola mais altinho. É o tênis que eu mais tenho utilizado no momento, vou dizer que eu tenho rodado, pelo menos, uns 50k com esse tênis por semana. Ele, apesar de ser da categoria de amortecimento, ele não é pesadão, né? Ele não é aquele tênis mais robusto. Então, pra quem é canela seca, acaba optando por esse tipo de tênis. Ainda na categoria amortecimento, a gente passa pro Sky, da Mizuno, que é um tênis que eu utilizo também, não tanto quanto o Glide Ride, mas é exclusivamente pra treino leve, porque ele já é mais pesadinho, já é mais robustão. É aquele tênis que vai ser mais indicado pra galera mais pesada, galera que tá começando, que tem sobrepeso. E pra finalizar o terceiro aqui, que está no chão, que são os três que eu mais tenho utilizado, o 4% da Nike. É um tênis que eu vou utilizar em longão, e em uma das sessões da semana que eu faço aí, um pouco mais forte, com um pouco de intensidade. Eu não gosto muito do 4% como do Next. pra mim não chega nem aos pés, literalmente. Mas eu tenho utilizado ele pra esse tipo de treino aí, pra diminuir um pouco aí o desgaste, se tratando aí de treinos mais pesados, né? Ou mais longos, ou que tem um pouco de intensidade. E nós vamos pra parte de cima da prateleira. Pra vocês verem, que aqui embaixo tem o 4%. Errou! É um tênis que eu não tenho utilizado, porque é um tênis de competição. Então tá super novo, zerado. Eu utilizei esse tênis aqui três vezes apenas. Não tem nem 70 km rodado com ele. Em tempos de isolamento, não tem por que utilizar esse tipo de tênis. a gente sai do 4% Errou! Pra falar de um tênis que não é de running performance. Que é esse Askes aqui da... É Yu o nome desse tênis, né? É um lifestyle. Um tênis muito zica. Eu gosto bastante de usar ele pra fazer fortalecimento, alongamento. e às vezes também eu utilizo ele pra sair. No momento não tô saindo muito, né? É só pra ir no mercado, por exemplo. Mas é um tênis que foge de todos os outros aqui. Não é running performance, mas que eu gosto bastante. Voltando para tênis de performance, e esse é da categoria performance. Um tênis mais baixinho, perfil de entressola menor, tênis com a pegada seca, pra você dar pancada. O Askes Tarterhead da família do Tarterzil, mas só que um pouquinho mais confortável, que é o tênis que eu utilizo pra aquela única sessão que eu tenho feito um pouco mais forte da semana. Então, o revezo aí entre ele e o 4% geralmente. E saindo aqui do Tarterhead, a gente já cai aqui em outro tênis da Askes, que é o Meta Racer. Não tenho utilizado muito, ele é da categoria amortecimento. É um tênis mais robustão, né? Seria ideal aí pra galera que é mais pesada, galera que tá começando na corrida, ou que quer muito conforto e amortecimento, mas não tenho utilizado muito o Meta Racer, mas é um tênis bonito. Estiloso demais. Pra finalizar, vamos para o Under Armour Hover Infinity. É um tênis também da categoria amortecimento, que eu utilizo só pra treino regenerativo, porque ele é robustão, ele é pesadão, então ele segura você no chão bastante. Então, se a pegada do treino for levinha, ok. Às vezes eu utilizo ele também pra sair, quando eu posso sair de casa. Então, esses são os tênis aí, como vocês viram, falei de todos, que eu tenho utilizado. E aí, você utiliza algum desses tênis? Conta pra gente, aqui abaixo nos comentários, quais são os seus tênis que você tem utilizado nesse ano? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Eu vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.